Médicos conveniados a planos de saúde vão parar o atendimento nesta quarta-feira. A paralisação vai durar o dia todo no Distrito Federal e em 23 estados. Os médicos reivindicam o reajuste do valor das consultas, serviços pagos pelos convênios e em interferência das empresas na autonomia dos médicos, como recusar exames ou dificultar a internação de pacientes. Os planos que serão afetados com a paralisação no DF são a Mil, Bradesco, Golden Cross e Sul América.